Nós fomos escolhidos para servir a esse Estado e seguramente ser escolhido por 8 milhões e meio de pessoas que entregam a nós. O futuro da coletividade e o futuro desta região e deste Estado deve ser motivo de orgulho para todos nós. Deve ser motivo de energia para que nós sejamos capazes de fazer e fazer sempre buscando a excelência. Estou certo que neste primeiro ano a sociedade paraense compreendeu as mudanças que necessárias foram serem realizadas. Mas nós temos muito para fazer. Nós temos um desafio do tamanho territorial deste Estado. E eu quero ver da minha gratidão, da minha felicidade neste ano de governo. Cada vez mais convocar a todos que no momento de cansaço, no momento de fadiga, de estafa, nós possamos lembrar que pessoas espalhadas por 1.246.000 km² estão esperando de nós que possamos fazer sempre mais para entregar ao fim do nosso governo um Estado mais justo, um Estado melhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado ao Pará. Muito obrigado a todos que colaboraram conosco, a população paraense. que venha 2020 por muitos trabalhos. Bora trabalhar, pessoal!